Normalmente, quando um aeródromo é muito movimentado ou está localizado em uma área circundada por montanhas, o procedimento usado é do tipo arco de DME. Este procedimento existe para padronizar o fluxo das aeronaves procedentes de diversos setores, de forma a contornarem o aeródromo a uma distância constante, até interceptar a aproximação final. Observe. A pista em uso do aeroporto de Goiabeiras, em Vitória do Espírito Santo, é a 23. O procedimento é VOR DME, e vamos considerar que estamos nos aproximando do aeródromo pela radial 303, ou curso 123. Nosso objetivo nesta manobra é manter o VOR sempre no través direito, a uma distância constante de 10 milhas. Observe que Guidode, Gavoc, Josna e Mimir são limites de área terminal. Cada um destes fixos é procedente de diferentes aerovias que convergem para Vitória. Observe também que a carta impõe limites mínimos de altitude em determinados setores do arco. A órbita é executada sobre um fixo que está a 9 milhas do VOR de Vitória, e é balizado pela radial 058, ou curso 238. Note que a perna de afastamento da órbita também é 058. Porém, não podemos dizer que é a radial 058, porque se prolongarmos imaginariamente a perna de afastamento, veremos que não passará pelo VOR. Portanto, assim como todos os outros afastamentos, é apenas voado no rumo 058. Bem, vamos iniciar o procedimento. Estamos chegando pela aerovia de curso 123, indicação 2, e vamos curvar à esquerda entrando no arco. Para ingressarmos no arco, deveremos fazer uma curva para a esquerda, mantendo a altitude mínima de 4 mil pés neste setor. Para que possamos manter constante a distância do VOR, devemos imaginar a direção de voo sempre perpendicular ao curso para o VOR. O nosso objetivo é iniciar uma curva para uma proa 90 graus menor que o curso direto para o VOR, caso o arco seja no sentido horário. Caso o arco seja no sentido anti-horário, a curva seria para um rumo 90 graus maior que o curso direto para o VOR. Note que, às vezes, temos no mesmo procedimento arcos no sentido horário e anti-horário. Vamos ao procedimento. A distância a partir da qual vamos iniciar a curva depende da velocidade de nossa aeronave. Faremos a entrada no arco usando a razão de curva padrão de 3 graus por segundo. Para iniciarmos a curva no ponto certo, de forma a não invadirmos o limite do arco, façamos o seguinte. Vamos subtrair 40 de nossa VA e dividir tudo por 100. Por fim, devemos somar o valor do raio do arco. Suponha, então, que estamos nos aproximando a 100 nós de VA. 100 menos 40 é igual a 60. Dividido por 100 é igual a 0.6, que somado a 10 é igual a 10.6. Então, devemos iniciar a curva de 90 graus para obter o través a 10.6 milhas do VOR, a fim de manter o arco de 10 milhas. A manobra deve iniciar com o VOR ajustado para o curso 1.2.3 e o CDI centrado em indicação 2. Quando nossa aeronave atingir 10.6 milhas, deveremos iniciar curva à esquerda, na razão de 3 graus por segundo de inclinação, num rumo 90 graus menor que 1.2.3. Quando estivermos próximos ao rumo 0.3.3, mais ou menos 5 graus antes, podemos começar a desfazer a curva. Observe que o curso 1.2.3 vai ficando à direita. Agora, nosso objetivo é manter a barra centrada, através do OBI. Faça pequenos ajustes no OBS, de forma a manter o CDI sempre centrado. E imagine que nosso curso deverá ser sempre 90 graus menor. Claro que se o arco for à direita, deveria ser 90 graus maior. Caso a distância caia abaixo de 10 milhas, reduza a razão de curva. Caso a distância aumente, aumente a razão da curva. Lembre-se, quanto mais próximos estivermos do VOR, ou quanto mais rápido voarmos, maior deverá ser a inclinação lateral de nossa aeronave. Mantenha-se no arco até cruzar a radial 0502. Ela é o que chamamos de leading radial. Ao cruzá-la, ajuste a curva para interceptar o curso 238, que nos levaria à aproximação final, ou, se o controlador solicitar, inicie a órbita. O perfil de descida representa lateralmente nossa trajetória logo após o leading radial. Agora veja. O perfil de descida mostra Sally na cruz de Malta. Se o controlador solicitar e espera, note que o perfil possui o alongamento até o fim da perna de afastamento e início da perna de aproximação, para somente depois atingirmos Sally. Paralelamente, no fim da perna de afastamento, deveremos iniciar a descida para 3.700 pés e prosseguirmos até Sally a 3.000 pés. Seguindo adiante, no curso 238, devemos observar os limites de altitude, tanto a 3 quanto a 2.2 milhas do VOR. Em seguida, deveremos nivelar na MDA de 500 pés até vermos a pista. Observe que, se precisarmos circular para pousar, cada categoria de aeronave possui valores específicos de teto, visibilidade e MDA. Uma aproximação por VOR não é tão precisa quanto uma aproximação por ILS. Portanto, é possível que, quando entrarmos na aproximação final, no curso 238, a pista esteja ligeiramente desalinhada. Isso ocorre porque, ao contrário do ILS, o VOR não está alinhado à cabeceira oposta. Bom pouso, comandante!